Fala galerinha, tudo legal? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô vindo aqui só pra agradecer a toda a galera que me deu feliz aniversário no Face, nos grupos, no WhatsApp Que me desejou também feliz aniversário pessoalmente, só tenho que agradecer o carinho de cada um de vocês E pra retribuir todo esse carinho aí, eu vou fazer um vídeo com todas as postagens que fizeram pra mim Então fica aí com essa homenagem que eu fiz pra vocês e eu tô retribuindo com todo carinho Falou! Tchau! 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 Tchau!